Estamos aqui na cidade de Amélia Rodrigues, na Câmara Municipal de Vereadores. Estamos aqui com a vereadora Maria Quitéria e a vereadora Adelaide. Hoje eu vim entregar o mérito Cleus Arão, porque elas duas também são merecedoras. Minha querida Quitéria, qual foi o seu sentimento em receber esse título de uma colega, né, vereadora, né, que não está mais entre nós, mas qual foi o seu sentimento? Meu sentimento, querida, eu senti muita emoção, fiquei muito emocionada e todos aqui na Câmara ficaram, né, principalmente por ter vindo da senhora, do rei Serginho e o mérito da querida professora, mulher, política, Cleusa Arão, que teve tantos serviços prestados na nossa cidade, né, era uma mulher tão importante que fazia tantos serviços sociais em Amélia Rodrigues, que sempre estendia as mãos dela, principalmente para os mais carentes. Então a emoção foi muito grande. E você foi merecedora de receber esse mérito. Muito obrigada, muito obrigada. E Adelaide, você que foi amiga, né, amiga, companheira, né, colega, e qual o seu sentimento em relação a esse mérito? Hoje, eu me sinto muito feliz em receber esse título, essa homenagem, e ao mesmo tempo, eu sinto saudade de uma colega que eu nunca mais terei. Quando eu lembro que na nossa caminhada, eu sempre estava com Salvador ao lado dela, se ia resolver um problema da Câmara, eu estava junto, dando apoio, porque só tinha eu e ela de mulher no momento, e todo o apoio, com o nosso empoderamento, a partir daquela época, Cleusa foi uma das pessoas que lutou para que as mulheres ocupassem o lugar que é devido. Porque hoje, a gente vê que nós superamos muitas coisas. Antigamente, a mulher só era destinada à cozinha, ela vai cozinhar, ela vai passar e cozinhar. Mas hoje, a mulher tem o prazer de dizer que o lugar dela é onde ela quer. Ela tem todo o poder, tem muito sacrifício, mas conseguimos, hoje, direitos são iguais, e às vezes até mais, porque nós temos superioridade em alguns casos em relação ao masculino. Nós temos um dom de gerar vidas que eles não têm. Então, nós hoje somos felizes, nós estamos no lugar que merecemos. É isso aí, seguidores. O lugar de mulher é onde ela quer.